Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje vai ser um vídeo muito, muito diferente. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui do meu bairro. Eu já comecei aí mostrando a rua, né? Que a gente sobe pra poder pegar o ônibus lá em cima. É estrada de chão, mas na frente eu vou mostrar pra vocês, pessoal, que já é asfaltado, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do bairro. Olha esse céu lindo, gente! É no meio do caminho, né? A gente se depara, eu não sei se é ela, se é ele, eu não sei se é uma égua, se é um cavalo. Quem souber aí, por favor, né? Se soube identificar o que é, me fale aqui nos comentários. Aí eu já mostro pra vocês que a rua é asfaltada, né? Daí pra trás é estrada de chão e daqui pra frente é asfalto. E esse céu que tá assim, pessoal, lindo, lindo hoje. Aí aqui eu vou, né, registrando, né, as lindezas que a gente encontra no meio do caminho. Olha essa rosa, que é rosa mesmo, linda! A senhorinha que mora aí, ela também gosta de planta, igual a gente, né? Olha, tem várias plantinhas, eu fiquei com vergonha aí de filmar, vai que ela aparece. E também temos galinha pelo meio da estrada, que é assim, ó, é tudo no meio da rua as galinhas. E eu não canso de mostrar pra vocês o céu, né? Porque o céu, assim, tá lindo. Olha os pintinhos dessa galinha aí, pessoal. Parece com a aurora. A fujona, sabe? Que eu sempre mostro pra vocês. Nossa, agora vem no vídeo que eu percebi que parece com ela. Olha isso. Então, bora lá. Aqui temos mais galinha, né, com pintinhozinho. Peguei uma mudinha que tava aí, ó, no chão, ó, de gerânio rosa, pessoal. Podaram, eu aproveitei e já peguei também. Mas isso foi na volta, tá? Aqui eu quero mostrar pra vocês essa lindeza. Eu postei uma foto e teve gente que falou que é uma primavera, mas ela não é uma primavera. Quem souber o nome dessa planta, deixa aí nos comentários também. Aqui já é outra parte, né, do bairro. Eu vou parar de falar só pra vocês escutarem o barulho das maritacas logo cedo aqui. Eu falei maritaca, assim como maritaca, pessoal, é algum passarinho, né, é tudo passarinho. Aí agora eu já peguei o ônibus, aí eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui, né, do bairro. Que são muitas chácaras que tem por aqui, né, o bairro é formado de muitas chácaras. Aí vocês vão vendo, ó, qual o tamanho dos murão que tem aqui. Então, o pessoal compra a chácara, vem final de semana, né? Pessoal, aqui é uma região que tem muita plantação de soja, feijão, sorvo. É por isso que eu mostrei aí essa paisagem aí pra vocês, porque esse terreno sempre tá plantado soja. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário. E bora comigo até o final do vídeo. Deu uma parecidinha aqui pra mostrar pra vocês o frio que tava quase que eu levo cobertor, viu, de tanto frio. Aqui, né, é uma avenida principal da cidade. Aí eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar muito longo. Aí eu quero mostrar pra vocês, né, que a feira ela pega de um lado e de outro. De uma ponta e da outra ponta. É muita barraca, mas no domingo que tem mais barraca, gente. E aqui tem muita barraca de planta. Continua aí comigo pra vocês verem a plantinha que eu fui buscar na feira hoje. Vem apresentar pra vocês a mais nova integrante aqui do nosso Cantinho Sossegado. Que é a Funchias híbrida, conhecida cientificamente, né, por esse nome. Mas popularmente como brinco de princesa. Gente, existe mais de 200 espécies dessa planta, né. E eu fiz algumas pesquisas, vou compartilhar aqui junto com vocês, tá bom? Fala pra mim aí se ela não é uma lindeza, gente. Fala pra mim se não é linda. Olha os detalhes dessa planta, parece mesmo um brinco, né. É uma planta de meia sombra, não tolera sol muito quente nela, tá, gente. Ela murcha se você deixar ela no sol, né. Acaba queimando por ser bem delicadinha. Dá pra perceber, né, gente, que ela é uma planta assim bem delicada. Ela gosta de regas constante, mas não gosta de encharcamento. Pessoal, eu plantei ela em uma terra com humus de minhoca, um pouquinho de areia pra deixar soltinha, tá. É um substrato assim mais solto. Também é casca de arroz carbonizada, tá. Então, ela gosta de um substrato assim mais soltinho. Pra fazer a muda dela, você pode tá tirando um galho, colocando na terra ou então através de sementes. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se você já teve, se você tem. Eu vou tá sempre mostrando o desenvolvimento dela aqui. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!